Olha aqui, a vaca cai comigo com a ju, olha. Chega, preta. Aqui, olha. Não tem nada, não. É, meu dedo. Ah, peste, mordei meu dedo. Olha. Espere. Vai, espere. Está dando o dedo no meu dedo, a preta, mas nada. E a casa com banana? Ela come tudo, né? Vai, espere. Vaqueira, fraca. Eu vou juntar agora. Estão longe. Não foi? Vai, vaqueira também. Agora ela deu. Não, olha o marido. Não tire foto. Eu não estou tirando foto não. Filmo nada. É, meu Deus. Ih, eu sou doido de filmar a senhora. Depois eu mando para a senhora assistir. Vai matar ninguém de fora? Não mando nada para ninguém de fora. Ih, eu sou doido. Come, não. Eu não vou mexer com tu, não. Poxa, ai, viva. Escoçando, é preta, preta. Escoçando. Chega, preta. Toma. Nada, nada, nada. Se é um fazendeiro ruim, o fazendeiro não tem uma bota. Deu um alô dele para o pessoal? Não, eu não quero não. Não quer não? Não. Ah, foi eu digo o seu nome. Deu um. Deu um. Zefinha. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Como ele pega os caras aí? Quero que tu tem? Vem. 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 Vem na verão. Zefinha. Apareça. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não sei lá não. Deu um pelo amor de Deus. E eu, tá? Não sei lá nada. Bota. Se é minha tia Zefinha, gente boa demais. Não ralho merda, mas pra mim é gente boa. E pior não era se valesse. Ô Diego, o bicho come esse? O doimento. Oxe, o doimento come tudo, não. O doimento, o doimento. O doimento, o doimento. O doimento é tudo. É assim. Vem. Você vai cair. Não tá tão fechando. Pega. Pode ser Diego também. Olha aqui, pode aparecer só um cabadinho. Só não aparece um senão. Cabadinho é o que sobra aqui. Eu não, eu não quero não. Aquele que você tirou eu pode apagar, não. a senhora parei de periga para não aparecer no vídeo diga assim, senta o dedo, dando o dedo aí, dando o dedo quando nós trabalha, trabalha, não é verdadeira não eu vou comprar uma vaca dessa para rio eu tenho uma para vender, vai para rio ô Diego é a tua, nove e meio vai completar para o mês que vem eu compro ela parida, antes de parir, quanto é? o Diego é hoje que ela está completando oito e meio é, aí quando nascer vai vender, sabe? quando ela parir, não vai ficar não com ele e o bezerro é quanto? tem que apartar, né? minha racinha, aí vai caramba vou com o bezerro, o bezerro deve botar cinco, quatro, três assim para emboidar agora Mauriá, que ele não junta com o boi não eles abritam a coisa lá não junta o que? não junta o que? tia Zefinha manda um abraço para João Pedro pode mandar um abraço para João Pedro um abraço para João Pedro um beijo fazendeira agora é e todo mundo é fazendeira agora mas agora deu bom fazendeira na vaca só quer não ver? quer não ver? agora tinha para não ver um ação e aí viva